As orquídeas são famosas pelo perfume, beleza e variedade de cores e espécies, mas uma em particular é bem diferente de todas as outras. É a vanda, uma orquídea com raízes enormes que podem chegar até 4 metros de comprimento. O repórter Bruno Fávaro foi até um orquidário em Moarama para mostrar como cuidar dessa flor tão especial. A orquídea é uma flor que dispensa elogios e chama a atenção pela mistura das cores. Mas nós vamos conhecer hoje uma espécie de orquídea ainda mais bela, a vanda, de origem asiática. Ela é cheia de curiosidades. Com o nome de mulher, a vanda é uma orquídea especial. Vinda da Tailândia, ela é sem dúvida de encher os olhos, não só pela beleza das flores, mas também pelas suas particularidades. Diferente das outras espécies, essa orquídea não é plantada na terra. Ela fica assim, suspensa, e suas raízes crescem à vontade. Daí vem sua nomeação. Segundo os pesquisadores, vanda significa livre, peregrina. E foi esta flor que encantou a orquidófila marilza. Ela cultiva orquídeas há mais de 10 anos. Ela me encantou pela beleza, o formato das flores, a coloração dela, né? Ela tem uma variedade enorme de cores e me encantou. A vanda floresce três vezes no ano. Cada florada pode durar até 90 dias. Ela não precisa de muita coisa, água e luz. Mas tudo na medida certa. A vanda não é uma flor difícil de cuidar. A Marilson está contando pra gente que quando as raízes estão secas, basta burrifar e na água já acrescentar o nutriente que é necessário pra flor. Sim, aqui nós temos um nutriente de NPK 2020, manutenção. E pra você saber se realmente sua planta está precisando de água, é simples. É só você observar que a raiz fica bem esbranqueçada. Aí você passa... Fica até seca, né? Ela é áspera, né? Áspera e branca. Branca, elas são bem embranqueçadas. Quando você começa a burrifar, você pode observar que vai mudando a coloração da raiz. Você pode observar que vai passando de branco pra verde. Bem verdinha. Isso daí a pessoa tem que fazer todos os dias? Todos os dias. Só que o adubação você pode pôr a cada 20 dias, tá? Em dose meio homeopática. A vanda, ela precisa de mais adubação do que uma outra orquídea qualquer. Regrinha pra quem quer cultivar a vanda. Luz, água. Isso é o básico. É o básico, é o fundamental. E aí você vai ter flores belíssimas. Belíssimas, três vezes ao ano. Segundo a especialista, a vanda pode durar muitos e muitos anos. A vanda, ela não tem um ciclo de vida como qualquer outra planta. Nascer, produzir, morrer. Não. A vanda bem cuidada, ela pode ser eterna. Não tem uma durabilidade de vida. No geral, não muda muito o trato com as outras espécies de orquídea. Além de um lugar com sombra, elas precisam de substrato e de pequenas quantidades de água. Duas, no máximo, três vezes por semana. Mas, independente da espécie, vanda ou não, as orquídeas são admiráveis. E qualquer que seja o cuidado, vale a pena. Essa vanda é realmente charmosa. Eu não me canso de admirar a beleza das orquídeas. São bonitas e delicadas. Por isso, toda dica ajuda na hora de cuidar dessas flores. Alguns especialistas dizem que a vanda pode dar flores até quatro vezes ao ano, quando bem cuidada e cultivada. E que ainda é possível cultivar esse tipo de orquídea até no apartamento. E aí E aí E aí Obrigado.